dona desses animais dona dos seus ideais, você sai guarabira e a dona de tudo é a pisca se o cara não quer perdoar alguém vai ficar uma sequela do AVE que não adianta você botar só a procaína ele entendeu que ele tem que perdoar mas ele não quer escolha, então se é um processo de autorregulação, autoecorregulação a pessoa não quer autoecorganizar ou autorregular quando vai ficar com a sequela que ela quiser isso é bem interessante muito bem outra coisa interessante do SNA do sistema nervoso autonômico é essa frase de Julio César Payandela Roche colombiano fantástico, terapeuta neural que ele dizia o seguinte o sistema nervoso autonômico é o portador da consciência da totalidade olha que interessante o sistema nervoso autonômico que a gente já já vai ver como ele é é o portador da consciência e o que seria a consciência da totalidade vamos entender consciência a consciência é uma qualidade da mente considerando abranger qualificações olha só qualidade que tem qualificações tais como subjetividade autoconsciência sensência sapiência que é a sabedoria capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente é um assunto muito pesquisado na filosofia da mente na psicologia na neurologia e na terapia neural ou seja a consciência é uma qualidade da mente quando o sistema nervoso autonômico retém ou tem ou possui a consciência da totalidade a gente sabe que a totalidade é a condição de ser total inteiro completo é a integralidade é a universalidade é a reunião de todas as partes de forma um todo é o soma o corpo isso é a totalidade é a soma de tudo e é o soma que é o corpo também ou soma quer dizer o corpo a soma quer dizer o somatório então a consciência da totalidade nos permite enxergar o sistema nervoso autonômico como um elemento que ele tem que ser observado pela medicina por que? você pensa assim ah o sistema nervoso autonômico é o sistema que está lá eu digo assim que você faça essa pergunta pra que serve o sistema nervoso autonômico?